Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui, estamos saindo para gravar um Corsa extremamente baixo, esse é baixo hein galera, é baixo com força mesmo, então nós estamos indo encontrar o mano agora, parei aqui para só pegar um negócio aqui, a Vanessa foi ali pegar e nós já estamos a caminho. Vai deixando o seu like aí, não esquece de deixar o like porque é muito importante, faz o YouTube lembrar que você curte o canal e vai te mandar as notificações dos nossos vídeos, beleza? Então, e deixa um comentário, lógico, se liga aí que na próxima imagem já é o Corsão, bora! Filmar a bolsa ali dentro, fica enganando os outros, falando que é fixo aí ó, abre lá o porta-mala que tem o cilindro lá escondido lá dentro lá ó, o cara pôs aquele silenciador na válvula, fez tudo para o bagulho não fazer barulho, aí vem, aí chega aqui baixão e tal e fala assim, não mano, bagulho é fixo, mano! Não, mas ó, bagulho é isso mesmo, é fixo mesmo hein, velho, você é louco hein, baixo hein, vocês viram umas imagens do bagulho aí, agora nós vamos filmar andando e vocês vão ver andando também, bagulho anda assim, anda abaixo, é chapeado né, chapeado né, para andar dessa outra tem que ser chapeado, para ser macho mesmo tem que andar daquele jeito, sem chapear ó, aí eu vou fazer, vou fazer a campanha, já fez a campanha aí, ele falou que era janeiro, nós já estamos chegando em março, e aí Léo, pô, você falou que você ia chapear o bagulho para mim, falou em janeiro, nós já estamos em março, não falou de que ano, é, ele só não falou de que ano, Léo Sava, eu cobro mesmo, manda para ele aí, Léo chapea meu carro, hashtag Léo chapea meu carro, Léo chapea meu carro, olha a nave aí ó, tá trabalhando, vai para o filme andando hein, você é louco hein galera, bagulho não é fácil não hein mano, é treta hein, bagulho embaçado, quem pensa que é fácil, quem pensa que é fácil, não é velho, não é, não é, não é, não é, olha a situação ó, ó, soltão, vamos sair, chegamos, é fácil não hein, dá trabalho hein, se liga o bagulho, baixa hein mano, baixa, ó, segue o cara aí que o cara é famoso mano, fala, fala rede social para a galera aí, Renato Góis Renato, ó, o Instagram e Renato Góis do Facebook, é só procurar lá que é várias viagens lá, o cara posta, o cara, o cara faz uma viagem, ele posta um álbum do carro, é, ele fez uma viagem para vir aqui até hoje, fez uma viagem para vir, você não mora não, você se esconde, nós mora no ABC Paulista mano, que é da hora mano, deixa eu ver aqui, tá, tá de boa, tá de boa, olha a cara da mulher, isso aqui é só dirigir, o que ficou no sol foi eu, é, vai dar calor do mesmo jeito dirigindo, é isso aí galera, ó, como eu falei para vocês no começo aí, já deixa o like aí, fideliza, vai lá assistir o vídeo que tá top, entendeu, tá aqui na descrição do vídeo, assiste lá o vídeo do Corção que tá top, Irmandade Clube, Renatão aí ó, representou, veio aí para nós gravar o carro, e é isso galera, RD Motor Filmes, Cultura Automotiva é aqui, tchau! Tchau, tchau!